Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco estudar a Palavra de Deus, ver o que a Palavra de Deus nos ensina sobre Israel, sobre o Messias, sobre Jesus de Nazaré. Sim, nós vemos como tudo converge para o Senhor, nós vemos como Cristo está em todos os livros da Bíblia de uma forma linda demonstrada. No programa de hoje, conversaremos sobre isto, o cumprimento destas profecias bíblicas no Messias em Jesus. Jesus, o Messias de Israel. Você está pronto para ouvir a voz de Deus, pronto para deixar o Espírito Santo falar com você? Deixe o seu coração bem aberto para Ele. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a Bíblia é um livro profético, é um livro cheio de profecias, um livro que nos mostra a verdade da Palavra de Deus através de profecias que se cumprem, profecias que se cumprem de uma maneira absoluta. Desde o início, tudo aquilo que Deus falou, Deus cumpriu, e de uma maneira, sim, precisa, de uma maneira absoluta. O próprio Deus, no livro de Isaías, Ele diz, venham me arguir. Vamos conversar juntos a respeito disso. Que Deus ouve até hoje, que pode trazer para vocês, trazer para os homens, as coisas que iam de acontecer. Quem pode anunciar o futuro? Somente Deus, o Senhor, o Pai da Eternidade, somente o Deus Eterno sabe todas as coisas. Para Ele, o presente, o passado e o futuro estão diante de seus olhos de uma maneira tão clara e real. E nós vamos ver que nas Escrituras houve profecias a respeito do Messias, a respeito de Jesus, o Messias de Israel, onde Ele deveria nascer, como seria a sua vida, como Ele deveria pregar, como Ele deveria agir na sua época, na sua geração, como seria a sua vida, suas atitudes, suas palavras, seus atos, sua morte, sua ressurreição, sua glória. A Escritura traz profecias, mais de 300 profecias, com relação ao Messias, com relação a Jesus. E nós vamos ver como isso tudo se cumpriu em Jesus. Por exemplo, as Escrituras diziam do Cristo que Ele nasceria em Belém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2 e vamos ler do verso 1 ao 6 o que está escrito. Diz assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Mateus era judeu, tinha o nome Levi, mudado para Mateus. Ele foi um dos doze discípulos de Jesus. Ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos lá na Galileia, e Jesus o chamou. Jesus o chamou para ser um dos seus discípulos. E Mateus escreve o Evangelho segundo Mateus. Ele escreve para os judeus. Ele mostra Jesus como rei. Ele mostra Jesus como descendente de Davi. E ele, no Evangelho, ele vai, em todo momento, trazendo a palavra assim, isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras que dizem. Em todo o tempo, Mateus vai trazer uma explicação de cada fato da vida de Jesus, mostrando que estava ali se cumprindo uma profecia. Ele começa dizendo, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia. Nos dias de Herodes. Jesus nasceu em Belém para cumprir a profecia de Miquéias, que diz, e tu, Belém, ele citou aqui, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus citou a profecia de Miquéias. Belém, você não é uma aldeiazinha qualquer. Belém, você não está entre as principais, mas de ti sairá o guia. De ti sairá o Messias, aquele que vai apacentar o meu povo Israel. Ele trouxe esta palavra mostrando que Jesus nasceu em Belém, Bethlehem, a cidade de Davi. E é interessante perceber que Davi, ele não foi considerado na família um grande, ou quando o profeta Samuel veio até a casa de Jessé e disse, olha, Deus escolheu um de seus filhos para ser rei de Israel. E Jessé estava trêmulo e todos estavam preocupados com aquela palavra. E Jessé, então, fez passar, ele tinha oito filhos, fez passar os sete filhos por Samuel. E cada um deles, mais bonito, forte, com aquele físico atlético, aquele homem com aquele rosto inteligente, mas Deus disse, não é este, não é este, não é este. Passaram os sete, até que Samuel disse, você não tem mais nenhum filho? Será que Deus errou em me mandar aqui? Ele disse, ah, tem um menino, tem o Davi, ele está lá cuidando das ovelhas. Tragam-no, era o caçula. Davi lá estava, como pastor. E a Bíblia descreve dizendo que ele era ruivo e de belos olhos, de gentil aspecto. Davi não parecia um general, Davi não parecia um rei naquela soberania de Saúl. Saúl era o mais alto do ombro para cima, ele se destacava acima de toda a multidão da média dos homens de Israel. Davi não era tão alto, Davi não era tão forte, mas Davi tinha algo muito especial, amava a Deus. E Davi nascer ali em Belém da Judéia. Belém era a terra de Boaz, o campo de Boaz. Boaz gerou de Ruth, Ruth gerou a Obed. E Obed é o pai de Jessé, pai de Davi. Morando ali nos mesmos campos de Boaz, naquela mesma terra, ali estava Davi. E nós vamos ver que Mateus, ele descreve que Jesus nasceu em Belém e aconteceu algo tremendo em Belém, quando Jesus nasceu. Ele recebeu a visita ou os campos, aqueles campos de Boaz, aqueles campos dos pastores, receberam um clarão, uma luz que veio do céu, um anjo que veio anunciar aos pastores, dizendo, não tem mais. Eis a que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E vocês têm um sinal, vocês vão a Belém, encontrarão a criança deitada, envolta em faixas, em panos, deitada numa manjedoura. Ora, onde haveria uma manjedoura? No estábulo, na estrebaria, o recém-nascido rei dos judeus, o filho de Deus prometido ao mundo, o Messias prometido, nascera e estava numa manjedoura. Um lugar tão simples, mais simples não poderia ser, só se fosse ao relento, mas ali estava. E eles, em seguida, ouviram o grande coral de anjos cantando. Não era um coral qualquer, mas um coral que diz a Bíblia de miríades, de miríades, de milhares, de milhares. Ah, quando a gente ouve um coral de cem vozes, duzentas vozes, quinhentas vozes, agora ouça um coral de milhares, de milhares, de milhares. Isso é lindo demais. Esse coral cantava glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Que coisa tão linda em Belém. Bethlehem, a casa do pão. Ali de Bethlehem viria o pão da vida, o pão que dá vida ao mundo, o pão que sacia a fome de toda pessoa e aquele que vem a ele é saciado. Jesus, o pão da vida. Ali, nas campinas de Belém, ali nasceu Jesus. Ali nasceu Jesus. E a palavra de Deus nos diz que apareceu uma estrela nos céus, uma estrela diferente, um cometa, não sei, mas uma estrela diferente que anunciou a vinda do rei de Israel. E essa estrela, ela foi vista pelos magos do Oriente. Eles vieram dirigindo até Israel porque eles conferiram as escrituras conforme Jacó profetizou a respeito dos seus filhos e de Judá, ele disse, uma estrela procederá de Judá. O próprio Balaão, quando trouxe uma palavra de bênção sobre Israel, ele disse, uma estrela procederá a Jacó. Uma estrela. Então, essa estrela nos céus anunciava o Salvador do mundo, anunciava o Messias, anunciava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E os magos, os estudiosos das estrelas, astrônomos, lá do Oriente, viram aquela estrela e foram conferir nas profecias. E encontraram que naquela data, quando aquela estrela aparecesse, havia nascido na Terra o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, que deveria ser adorado e seria Rei de Israel. Foram até Israel. E para onde iriam? Para a capital, é claro, foram até Jerusalém. Chegaram em Jerusalém e começaram a procurar onde nasceu o Rei dos Judeus. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Claro que eles iriam procurá-lo no palácio. Entraram o palácio adentro e foram até o Rei Herodes e perguntaram onde está o recém-nascido Rei dos Judeus. Porque nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. A Bíblia nos diz que toda Jerusalém ficou alerta, ficou assustada com a notícia daqueles homens virem de longe com presentes ricos numa comitiva de camelos, numa viagem de muitos quilômetros de distância para adorar o Rei dos Judeus. E Herodes fica alarmado com a notícia, chama os estudiosos da Bíblia e diz que negócio é este? Quando deve nascer o Rei dos Judeus? Onde ele deve nascer? E disseram em Belém da Judéia. Claro que Herodes queria matar este herdeiro do trono de Israel. Então ele diz para os magos olha vocês vão adorem o menino e voltem aqui me contem sobre a sua ida para que eu também possa ir adorá-lo. só que ele queria matar o menino e Deus então na volta dos magos disse aos magos que eles não passassem por Jerusalém mas voltassem por outro caminho e os magos quando saíram para ir até Belém Belém é pertinho de Jerusalém é bem pertinho se vai a pé até Belém quando eles chegaram a Belém eles viram de novo a estrela e a estrela parou iluminou com seu raio exatamente no lugar onde estava o menino sua mãe e José e o adoraram apresentando seus tesouros ouro incenso e mirra é claro que numa altura dessa Jesus já não estava mais na estrebaria como se montam os presépios Jesus na estrebaria Maria e José os pastores e os magos já havia passado algum tempo meses possivelmente dois três meses porque a viagem era uma viagem longa do oriente possivelmente da Etiópia daquela região até chegarem a Jerusalém mas encontraram o menino em Belém em Belém Maria não podia junto com José arquitetar a gravidez planejar o nascimento do menino planejar uma estrela brilhar no céu planejar um coral de anjos cantando para os pastores isto era impossível somente Deus teria este controle somente Deus poderia pôr a estrela nos céus somente Deus poderia mandar o coral de anjos somente Deus poderia avisar aos pastores sobre o nascimento do Filho de Deus o Salvador do mundo esta profecia se cumpriu de uma maneira tão maravilhosa nós vamos ver quantas profecias por exemplo que Jesus seria cheio do Espírito Santo ou o Messias de Israel seria um homem cheio do Espírito Santo em Isaías no capítulo 61 está escrito nos primeiros versículos o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu para abrir os olhos aos cegos para trazer libertação aos cativos para curar os enfermos para trazer vista aos cegos para anunciar o ano aceitável do Senhor para levar o Evangelho aos pobres Jesus ele leu essa escritura exatamente quando ele estava em Nazaré na sua cidade e lá quando Jesus acabou de ler este texto que era o texto para aquele dia que ela para serve para aquele dia ele então disse hoje se cumpriu esta escritura eu sou o Messias em outras palavras eu estou cheio do Espírito Santo para cumprir e fazer tudo que está escrito a meu respeito nas escrituras e nós vamos ver Jesus abrindo os olhos aos cegos a um cego de nascença com mais de 40 anos de idade ele abriu os olhos do Bartimeu um cego que um homem que ficou cego mas antes ele enxergava já aquele cego de nascença que a Bíblia não nos diz o seu nome ele nascera cego nunca havia enxergado absolutamente nada e Jesus fez lodo com a sua saliva cuspiu na terra quem sabe uma bolinha um olho e colocou ali sobre a órbita daquele homem sobre as suas vistas ali disse vai ao tanque disse Eloé lava e você vai enxergar e ele foi com aquela bolinha de barro sobre sua pálpebra e ele então lava e começa a enxergar as pessoas dizem será que é ele mesmo onde diziam parece com ele ele dizia sou eu sou eu eu que nasci cego eu que nunca enxerguei nada eu que precisava dar a mão a vocês para caminhar para atravessar para romper para vir de casa até o meu lugar de esmolar eu agora estou enxergando sou eu sou eu Jesus restaurou a vista de cegos Jesus deu a vista àquele homem que nascera cego Jesus abriram os ouvidos dos surdos Jesus ressuscitou mortos Jesus curou todos os enfermos que o buscaram nenhuma pessoa enferma chegou a Jesus e disse senhor me cura e ele disse não não vou te curar nenhuma ele curou a todos até leprosos ele estendia sua mão tocava neles e Jesus não ficava leproso mas as pessoas leprosas recebiam vida e cura através de Jesus se cumpriu nele esta profecia que ele seria cheio do Espírito Santo para operar sinais e maravilhas os sinais eram importantes para os judeus o apóstolo Paulo ele fala como que os judeus queriam sinais os gregos pediam sabedoria mas Jesus veio para suprir a necessidade de todas as pessoas de todos os homens os sinais estavam sobre ele porque o Espírito Santo era com Jesus as escrituras profetizavam a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho então quando Jesus está próximo a Páscoa Jesus está ali em Betânia ele chama os discípulos e diz vão vão à minha frente e vocês irão procurar por um jumentinho um jumentinho está junto com a mãe com a jumenta e vocês ou a mulinha e vocês vão dizer às pessoas que perguntarem por que vocês estão desamarrando esse jumentinho digam o mestre precisa dele e logo enviará de volta o mestre precisa dele eles encontraram tudo como Jesus havia dito pegaram o jumentinho e a jumento a mulinha junto e aquele jumentinho onde nunca ninguém havia montado colocaram suas capas e Jesus ali se assentou e veio para entrar em Jerusalém entrar pelo portão dourado para ir ao templo Jesus assim entrou numa entrada triunfal as pessoas colocando as capas no chão para que Jesus passasse ali sobre as suas capas colocar a capa significava dizer tu reina sobre nós capa na Bíblia simboliza reino e quando alguém era aclamado rei eles colocavam suas capas para que o rei subisse estivesse em cima daquelas capas e era proclamado rei de Israel ao colocarem as suas capas no chão ao tomarem ramos de palmeiras e de árvores frondosas diziam salve o rei bendito que vem em nome do senhor bendito é o rei que vem em nome do senhor osana nas maiores alturas isto estava profetizado também Zacarias dizendo olha eis aí o teu rei vem montado no jumento no jumentinho cria de jumenta e eis aí o teu rei eis aí o teu rei vem humilde nós sabemos que davi tinha a sua mula onde ele fez assentar salomão para ser aclamado rei mas absalão e outros que quiseram usurpar o trono eles montaram em cavalos cavalos árabes mas em israel o cavalo não era nativo ali havia os jumentos os burrinhos animais de carga e jesus estava profetizado que entraria em jerusalém montado num jumentinho e assim foi e assim jesus cumpriu essa profecia a profecia falava também sobre a cruz isto mesmo o salmo 22 é o salmo que profetiza cada detalhe da crucificação do senhor nos fala que estariam romanos ali gentios ali chamados cães uma súcia de cães me cerca eram os gentios eram os romanos que estavam colocando o senhor na cruz ali no salmo 22 diz transpassaram-me as mãos e os pés o senhor foi crucificado e pregado com cravos ali na cruz uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e está escrito que eles lançariam sortes repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes tudo isto aconteceu na crucificação do senhor algo que não estava sob o comando e o domínio de jesus e dos seus discípulos mas era algo que ia acontecendo de uma maneira natural proclamando que jesus é o cristo e que toda escritura se cumpria nele jesus yeshua de nazaré yeshua o rabi galileu aquele doce rabino que pregava o amor que viveu o amor que veio trazer a essência do pai porque deus é amor anunciar a salvação jesus é o messias é o messias prometido nele se cumpriram todas as profecias todas e as tuas segunda vinda continuará com o cumprimento profético do seu reino para sempre você conhece jesus ele é seu deus seu rei seu salvador vamos orar feche seus olhos se for possível se ajoelhe onde você está ore comigo dizendo senhor eis-me aqui em tua presença eu abro meu coração para que o senhor entre para que o senhor faça morada em mim para que o senhor me liberte me perdoe todos os meus pecados dá-me uma nova vida um novo tempo eu quero viver para tua glória quero fazer a tua vontade quero andar em teus caminhos e quero pregar a tua palavra ajuda-me ensina-me a andar contigo ensina-me a fazer aquilo que é a tua vontade ensina-me a glorificar o teu nome em todos os dias da minha vida eu me entrego a ti com tudo que sou com tudo que tenho pai nós oramos também pelas pessoas que estão assistindo a este programa ó Deus para que sejam alcançadas pelo teu amor alcançadas pela tua cura alcançadas com a tua resposta de oração trazendo paz segurança alegria perdão e todas as tuas bênçãos o renovo espiritual seja sobre cada um hoje e para sempre em nome de Jesus amém amém e amém para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a rede super nas redes sociais o renovo espiritual o renovo espiritual o renovo espiritual e se inscreva-se